Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Diego, esse é o canal Anatomia e Arte e hoje a gente vai dar continuidade à playlist do sistema nervoso. Hoje a gente vai trabalhar um órgão que faz parte do nosso encéfalo, que é o nosso tronco encefálico. Então hoje vamos descrever a anatomia e um pouco também da fisiologia do bulbo, da ponte e do mesencéfalo que fazem parte do tronco encefálico. Vamos lá? Então pessoal, o tronco encefálico é esse pequeno órgão que possui de 8 a 10 centímetros de comprimento, está localizado no encéfalo, então junto com o cérebro, cerebelo. O tronco encefálico é um dos componentes do nosso encéfalo e ele é a porção mais caudal desse nosso encéfalo, conectando estruturas encefálicas com a nossa medula espinal que se localiza caudalmente a ele. O tronco encefálico também se localiza ventralmente ao cerebelo, inferiormente ao cérebro e superiormente à medula espinal. Falando um pouco mais sobre a importância desse órgão, é importante destacar que ele está relacionado a funções que são importantes para a manutenção da nossa sobrevivência. Por isso, a ele é atribuído uma definição informal como sendo um centro da sobrevivência e a gente vai falar sobre isso no decorrer da nossa aula. Observamos nessa peça um M-encéfalo, então possuímos aqui o cérebro mais superiormente, que é constituído pelo telencefalo mais o nosso diencéfalo, nós já temos aula no canal sobre o nosso cérebro. Temos aqui o cerebelo, também temos aula já no canal. E hoje a gente vai complementar essa nossa lista de sistema nervoso com a aula sobre tronco encefálico, que é constituído por bulbo, porção mais inferior do tronco encefálico, ponte, porção intermediária, e mesencefalo, porção mais superior do nosso tronco encefálico, é o nosso mesencefalo. O tronco encefálico está associado a diversas funções vitais, que vão englobar, por exemplo, controle da respiração, controle de funções cardíacas, como por exemplo, vasomotricidade, e ele também vai abranger a grande maioria dos núcleos dos nossos nervos cranianos. Então a gente vai gravar uma aula também sobre nervo craniano, em breve vai estar aqui no canal. Então, de uma forma geral, nós podemos resumir os componentes do tronco encefálico como núcleos, vias aferentes e eferentes, então por ele vai trafegar tanto vias motoras, que são as vias eferentes, como as vias sensitivas, também chamadas de aferentes. Vamos possuir a formação reticular do nosso tronco encefálico, embora não seja o objetivo da aula, é importante que vocês entendam que a formação reticular está presente no tronco encefálico, e também o tronco encefálico possui alguns circuitos com o nosso cerebelo, e que são importantes na coordenação de movimentos. Então a gente vai trabalhar um pouco a anatomia dos órgãos que compõem o tronco encefálico, do bulbo, da ponte e do nosso mesencefalo, nessa peça que está separada aqui. Então eu vou dar um zoom, para que possa facilitar a nossa visualização. Então essa é uma peça natural, de tronco encefálico, ela está separada do restante do nosso encéfalo, vista posterior, vista anterior, e os componentes do tronco encefálico, bulbo, ponte e mesencefalo, aqui a gente conseguiu preservar apenas parte do mesencefalo. Vamos trabalhar a anatomia separadamente desses órgãos, iniciando pela anatomia do bulbo. Então pessoal, o bulbo, ele é essa porção mais inferior do tronco encefálico, ele tem uma forma de um cone, ele possui uma parte mais superior, um pouco mais alargada, em relação à parte inferior, e ele se continua a nossa medula espinal. Então ele é a porção superior em relação à medula. Não existe uma linha exata de demarcação entre a medula e o bulbo. Então a gente considera um limite inferior aqui, uma linha imaginária, horizontal, traçada entre o último filamento radicular, ou também chamado de filamento espinal, o mais cranial. O filamento radicular mais superior, ele é considerado como sendo o limite superior da nossa medula espinal. Já o limite entre bulbo e ponte, a gente tem um sulco aqui na superfície, que é mais visível, que é denominado de sulco bulbo pontino. Então o sulco bulbo pontino delimita o bulbo da ponte, e aí eu sei que abaixo do sulco eu tenho o bulbo, acima do sulco bulbo pontino nós temos a ponte. A superfície do bulbo, ela vai ser percorrida por alguns sulcos que estão também presentes na medula espinal, então eles se continuam aqui na região do bulbo. E aí eu vou usar uma peça sintética para mostrar, depois a gente volta aqui para a peça natural e tenta observar isso também. Aqui nós temos uma peça sintética de tronco encefálico, então percebam, bulbo, corresponde ao nosso bulbo, a ponte, ponte na peça natural, e aqui na peça sintética nós também temos o mesencefalo sendo representado. Então bulbo, ponte e o mesencefalo. Como eu falei para vocês, pessoal, a gente tem na superfície do bulbo alguns sulcos que são contínuos em relação à nossa medula espinal. Então a gente tem primeiro uma fissura, que ela é mais mediana, e aí eu vou voltar para a peça natural, que ela está bem visível aqui, essa é a fissura mediana anterior, ou apenas fissura mediana. A gente tem sulcos como esse que está presente aqui, que é o sulco anterolateral, ou também chamado de sulco lateral anterior. Vamos tentar ver isso na peça sintética, olha aqui, o sulco anterolateral ou sulco lateral anterior. Esse sulco anterolateral, ele vai emitir dois ramos, basicamente, né, então ele vai se dividir aqui em sulco pré-olivar e sulco retro-olivar, que contornam a região da oliva bulbar, tá, então essa aqui é a nossa oliva bulbar. Mas, medialmente, a oliva, a gente tem a presença das pirâmides bulbares, tá, então aqui, entre a fissura mediana anterior e o sulco anterolateral, né, ou sulco pré-olivar, a gente tem a presença aqui das pirâmides. As pirâmides bulbares, elas vão conter aí grande parte das fibras dos tractos motores, dos tractos córticos espinais. Esses tractos, eles percorrem a região das pirâmides bulbares e eles vão se cruzar aqui ao final da pirâmide em uma região que é denominada de decursação das pirâmides. Então, a decursação das pirâmides é um cruzamento de fibras motoras onde de 75 a 90% das fibras, elas cruzam de um antímero para o outro antímero, ou seja, as fibras motoras são provenientes do hemisfério cerebral esquerdo, elas cruzam para o lado direito da medula e irão enervar o lado direito do corpo. Por isso que o controle da motricidade de um hemicorpo esquerdo é controlado pelo hemisfério cerebral direito e vice-versa, o hemicorpo direito vai ser controlado pelo nosso hemisfério cerebral esquerdo. Do bulbo, nós também vamos ter origem de alguns dos nervos cranianos, na verdade, os quatro últimos pares de nervos cranianos que são aqui nessa peça sintética a gente vai visualizar melhor, o nono par, o décimo, o décimo primeiro par e também o décimo segundo par, eles possuem essa origem aqui na região do bulbo. A substância cinzenta aqui da região do bulbo é onde está presente os núcleos desses nervos cranianos, então a substância cinzenta do próprio bulbo é onde estão localizados e aí somente ali também são encontrados núcleos tanto gráceo como núcleos coneiformes. Já na vista posterior do nosso bulbo, nós também vamos ter alguns sulcos que se continuam a partir da nossa medula espinal assim como encontramos na região anterior e desses sulcos nós temos o sulco mediano posterior fica localizado no plano mediano lembrem que na região anterior a gente tem uma fissura que é uma forma mais aprofundada em relação ao sulco e aqui a gente tem o sulco chamado sulco mediano posterior temos o sulco pósterolateral não está tão bem visualizado aqui então eu vou pegar essa peça sintética para que a gente possa observar então sulco mediano posterior sulco pósterolateral ou sulco lateral posterior e aqui a gente tem o sulco intermédio entre eles entre o sulco mediano posterior e o sulco intermédio a gente tem a formação de um fascículo que é chamado de fascículo gráceo entre o sulco lateral posterior e o sulco intermédio a gente tem a formação de um outro fascículo que é o fascículo cuneiforme lembrando que o fascículo gráceo e o fascículo cuneiforme eles ascendem lá da nossa medula espinal então eles também estão presentes na medula espinal e aí eles vão chegar aqui na região do nosso bubo e onde vão encontrar a presença dos núcleos núcleo gráceo e núcleo cuneiforme então é nessa região que eles vão por exemplo encontrar a presença do segundo neurônio fazer sinapse lá nas nossas vias que estão relacionadas à sensibilidade ou seja tapete crítico via da própria percepção consciente então essas vias são denominadas de vias colunares dorsais ou via funicular dorsal elas vão ser estudadas também em um próximo vídeo agora vamos falar um pouco sobre a anatomia da ponte a ponte é a estrutura que está localizada acima do bubo acima do suco bubo pontino nós temos a presença da ponte e o limite entre ponte e mesencefalo é um outro suco delimitante que nós denominamos de suco ponto mesencefálico então a ponte ela vai ser delimitada inferiormente pelo suco bubo pontino e superiormente pelo suco ponto mesencefálico posteriormente essa ponte ela vai estar relacionada com outro órgão componente do encéfalo que é o cerebelo então eu vou pegar aqui uma outra peça natural então aqui a gente observa o bubo mais uma vez ponte e aqui posteriormente a ponte nós temos o cerebelo foi o órgão trabalhado na nossa última aula referente ao sistema nervoso e aí percebam que o cerebelo está localizado posteriormente a nossa ponte e também ao nosso bubo tá essa ponte ela vai apresentar na sua superfície fibras que tem esse sentido transversal a gente chama de estrias pontinas essas estrias pontinas nada mais são do que fibras nervosas que estão nesse sentido transverso no sentido horizontal e elas vão formar aqui os pedúnculos cerebelares os pedúnculos cerebelares são um conjunto de fibras que vem em direção ao cerebelo esse aqui que é denominado pedúnculo cerebelar médio também é conhecido como braço da ponte que faz alusão realmente a dois braços que estariam aqui abraçando ou segurando sustentando a região do nosso cerebelo na superfície anterior aqui da ponte nós também temos a presença de um sulco que vai ser melhor visualizado nessa peça que é denominado de sulco basilar o sulco basilar recebe esse nome porque na sua superfície vai estar presente a artéria basilar a artéria basilar foi trabalhada lá na aula de vascularização do nosso encéfalo ou seja ela faz parte do círculo arterial cerebral também conhecido como polígono de Willis e ela pela sua pulsação vai deixar essa impressão na superfície mais anterior da ponte denominada de sulco basilar a ponte está relacionada também com o local de origem de outros quatro nervos cranianos do quinto par do sexto do sétimo e do oitavo a gente observa aqui nessa peça sintética então quinto sexto sétimo e oitavo par são nervos cranianos que se originam na região da ponte a ponte também vai apresentar o denominado locus ceruleus que é constituído por neurônios ricos em noradrenalina os núcleos da RAF eventualmente localizados na linha média e que contém neurônios ricos em serotonina na região posterior tanto de ponte como de bulbo a gente também consegue ver uma área aberta então eu tenho uma abertura aqui na região posterior de ponte e bulbo que vai formar uma cavidade denominada de quarto ventrículo então esse aqui onde eu estou apontando é o quarto ventrículo uma cavidade importante na produção e circulação do líquido cérebro espinal também conhecido como líquor vamos voltar com essa peça de tronco encefálico vista posterior a gente consegue observar essa região de abertura recapitulando a gente viu que esse sulco aqui é o sulco mediano posterior ele vai terminar nessa região que é denominada de óbex então esse é o óbex esse pontinho que limita superiormente o sulco mediano posterior e aqui a gente tem a abertura tanto do bulbo como na região da ponte a gente tem essa abertura posterior toda a abertura a gente denomina de quarto ventrículo esse quarto ventrículo ele vai apresentar algumas estruturas importantes então eu sempre destaco aqui inicialmente um sulco que está localizado no plano mediano chamado de sulco mediano sulco mediano e a gente tem sulcos laterais aqui esse sulco lateral e esse que delimita lateralmente o nosso quarto ventrículo então ele é denominado de sulco delimitante sulco delimitante temos ainda aqui na região do quarto ventrículo essa elevação essa elevação que a gente observa a gente vai denominar de eminência medial não está tão claro aqui nessa peça eu vou colocar aqui uma imagem do lado para que vocês possam observar essa eminência eu vou ter uma região mais abaulada que é denominada de colículo facial colículo facial não sei se vocês estão conseguindo ver aí o colículo facial ele é o local por onde as fibras do nervo facial contornam o núcleo do nervo abducente que é o sexto par de nervo craniano e ela deixa essa ela forma essa eminência aqui na superfície do quarto ventrículo não sei se vocês conseguem observar mas a gente também vai ter aqui passando para as aberturas laterais do quarto ventrículo algumas estrias são as estrias medulares do quarto ventrículo e elas estão dispostas aqui transversalmente vindo para essa região lateral uma outra região aqui que também é bem importante mas não é tão fácil de visualizar principalmente nessa peça natural são a formação dos trígonos então a gente tem aqui mais superiormente o trígono do hipoglosso e um pouco abaixo não sei se está tão claro aqui a gente tem o trígono do vago vamos tentar ver isso aqui na peça sintética também não é tão fácil assim mas aqui no final dessa área do nosso quarto ventrículo nós temos duas áreas triangulares então eu vou colocar uma imagem aqui para que vocês possam ver onde a gente observa tanto aqui o nosso trígono do nervo vago essa área triangular nos dois apresenta nos dois lados também nos dois lados o trígono do nervo hipoglosso temos aqui ainda no quarto ventrículo pequenos depressões ou pequenos orifícios denominados de fóveas a gente vai ter a fóvea inferior fóvea superior também vou colocar uma imagem para ilustrar isso para tentar ilustrar e a região aqui denominada de locus ceruleus ou locus ceruleus e o locus ceruleus é uma área bem importante que está relacionada com o controle do sono na região onde a gente observou as estrias medulares do quarto ventrículo também a gente vai ter uma área um pouco mais anterior um pouco mais à frente vamos dizer assim uma área que é denominada de área vestibular então a área vestibular ela vai ficar aqui nessa região um pouco mais lateral em relação à região dos colículos faciais e é basicamente isso né pessoal então posteriormente a isso a gente tem a presença dos pedúnculos cerebelares e aí como a gente comentou a gente tem o pedúnculo cerebelar superior pedúnculo cerebelar inferior e o pedúnculo cerebelar médio e é conhecido como o braço da ponte e a gente observa mais tranquilamente aqui nessa peça sintética então nessa peça que a gente consegue observar essa região dos pedúnculos cerebelares então o pedúnculo cerebelar superior está presente aqui e aqui a gente tem a presença opa aqui a gente tem a presença do pedúnculo cerebelar inferior e pedúnculo cerebelar médio também vou colocar uma imagenzinha aí para ilustrar melhor para que vocês possam observar tá bom e o mesencefalo ele é o segmento mais curto do tronco cefálico ele vai ficar localizado entre a ponte e o diencefalo que é a região mais superior imediatamente superior ao nosso tronco cefálico o limite superior do mesencefalo que separa ele do cérebro é uma linha horizontal traçada entre os que a gente chama de corpos mamilares os corpos mamilares eles fazem parte do nosso diencefalo e vão ser trabalhados em uma outra aula o mesencefalo ele pode ser dividido tá então anteriormente a gente tem a presença aqui dos pedúnculos denominado pedúnculos cerebrais e entre os pedúnculos a gente tem a presença da fossa chamada de fossa interpeduncular tá pedúnculos cerebrais fossa interpeduncular e a região posterior do nosso diencefalo é denominado de teto tá então a gente possui divisões aqui para o pedúnculo e para o teto que eu vou mostrar em uma secção tá transversa aqui a gente não consegue visualizar tão bem então aqui observamos pessoal uma vista inferior do encefalo onde foi realizada uma secção a nível de mesencefalo e a gente fez uma retirada das poções mais caudais onde a gente vai observar aqui que o mesencefalo ele é dividido né então mais anteriormente ele vai apresentar os pedúnculos posteriormente a gente tem a região do teto tá vou colocar uma imagem aqui do lado para que vocês possam fazer esse comparativo né já que fica um pouco difícil da gente visualizar essas estruturas em uma peça natural tá a região dos pedúnculos cerebrais tá essa região mais anterior ela ainda é dividido primeiro em pedúnculos cerebrais direito e pedúnculos cerebrais esquerdo e cada pedúnculo ele é dividido em pigmento e base essa divisão entre pigmento e base é por essa lâmina mais escura né mais enegrecida mais pigmentada que é denominada de substância negra essa base do nosso mesencefalo ela é formada por fibras descendentes né que são vias motoras que formam lá o nosso trato córtico espinal o trato córtico nuclear o trato córtico pontino tá então lesão na região da base do mesencefalo pode causar alguns tipos de plegias perda do movimento já o teto do mesencefalo é onde encontramos quatro eminências arredondadas que são conhecidas na anatomia como colículos tá sendo dois colículos superiores e dois colículos inferiores vou pegar essa peça sintética tá pra que a gente possa observar melhor esse colículo então aqui mais uma vez né vista anterior do mesencefalo vamos lá pra vista posterior onde a gente consegue observar os colículos aqui tá não sei se dá pra vocês verem tão bem mas a gente tem colículo superior colículo inferior esses são do lado esquerdo e aí teremos também os colículos superior e inferior do lado direito os quatro colículos juntos a gente denomina de corpos quadrigemiais os colículos superiores são centros reflexos né que estão relacionados a estímulos visuais enquanto os colículos inferiores estão relacionados a audição já o tegmento do nosso mesencefalo nós vamos encontrar a formação reticular tá na substância cinzenta que nós vamos encontrar os núcleos dos nervos crânianos também os nervos crânianos que partem do mesencefalo pessoal é o nervo óculomotor que é né pra quem não lembra aí o óculomotor ele é o terceiro par de nervo crâniano tá aqui ele ó saindo do nosso mesencefalo e a gente tem também a origem do quarto par de nervo crâniano que é o nervo troclear tá então o nervo troclear é o único que tem uma origem aqui mais posterior tá bom também é importante lembrar que o núcleo rubro que não é visível não é tão visível aqui na peça natural então eu vou colocar uma imagem aqui do lado pra vocês ele tá relacionado com motricidade somática enquanto que a substância negra que é essa areazinha mais pigmentada tá não tá relacionado com a via nigrostriatal então pessoal de uma forma geral né o nosso tronco encefálico ele tá relacionado com regulação de algumas funções autônomas funções que são importantes pra nossa sobrevivência como respiração frequência cardíaca pressão arterial tá algumas funções sensoriais motoras também estão associadas ao tronco encefálico já que por ele trafegam aí tanto vias aferentes como também vias eferentes e também tá relacionado com a origem de 10 dos 12 pares de nervos cranianos ou seja a grande maioria dos nervos cranianos eles possuem relação com o nosso tronco encefálico ok então pessoal gostaria de agradecer mais uma vez por vocês ter chegado até aqui se o vídeo se o vídeo te ajudou de alguma forma peço que deixe a curtida compartilhe aí pra um amigo segue o canal e até a próxima aula tchau 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 tchau